Se todos somos espíritos reencarnados, isso significa que o mundo tem um número limitado de espíritos? Tenho o livro dos espíritos, mas não achei nada a esse respeito. Com você, Jones. Na verdade, a quantidade de espíritos no universo é infinita. O universo é infinito. Então, a quantidade de espíritos no universo também é infinita. Agora, nós temos, em cada planeta, uma comunidade de espíritos mais ligada a eles. Então, fala-se, por exemplo, nós temos, por exemplo, no livro Entender Conversando, a pergunta número 5, diz que na Terra existem 20 bilhões de espíritos. 20 bilhões. Eu já vi outras obras que falam de 30 bi. E as pessoas dizem, afinal de contas, quem é que está certo? Quem fala que é 20? Quem fala que é 30? Gente, não existe espírito propriedade de mundo. Pode ser que eu já não seja mais 30, 35, 40, sei lá. Quem foi que disse que tem uma população restrita daqui? Não. As migrações acontecem. Espíritos vêm, espíritos vão. E, assim, a gente sabe que, nos períodos de transição planetária, a população dos orbes aumenta. Muitos espíritos se chegam para auxiliar no processo de transição, que é um período muito doloroso. Então, é razoável que a Terra até aumente de número de espíritos nesse período. Mas a gente não pode dizer assim, não, na Terra só tem tantos. E como espírito não se reproduz, não pode aparecer nenhum mais. Gente, é infinito o número de espíritos. Vem, claro, do outro planeta, de uma outra galáxia, vem para cá. Daqui sai. As migrações planetárias são o quê? São movimentações de grandes levas de espíritos. Quando acabar a transição planetária, um monte de gente foi embora, um monte de gente chegou. Então, a gente não tem, assim, uma população rígida, fixa. Não. Existe uma perspectiva, dentro daquilo que o Espiritismo nos coloca, de que 20, 30 bilhões de espíritos estão vinculados ao orbe, mas isso não é uma conta fechada, não tem cadeado na porta. Pode chegar mais e pode diminuir também. Então, respondendo a sua pergunta, não há um número rígido. E isso não é um princípio contrário à reencarnação, porque tem muito mais espírito do que gente encarnada. E se algum dia a Terra vier a ter 30 bilhões, nunca vai ter, tá? Porque a expectativa é que chegue a 11 bi, no máximo. Mas vamos dizer que um dia tenha 30 bi, vem mais espírito do que mais, tem espírito por aí, para se integrar à comunidade de um específico orbe.